E aí, galerinha que curte aqui o nosso canal? A câmera tá aqui, ó, desse lado. Eu tô ficando olhando pra lá, fica zaroio. E aí, amiguinhos que curtem aqui o nosso canal? Sejam bem-vindos. Eu sou o André. Eu sou o Jefferson. Pessoal, no vídeo de hoje, né, vamos fazer uma coisa bem diferente. Bem diferente mesmo. É isso aí, galera. Eu fui lá no Pará e esse cidadão me levou lá, que nós somos irmãos de consideração, e lá ele só falava desse tal de chibé. Chibé pra lá, chibé pra cá. E o chibé, ainda bem que eu não experimentei lá. O chibé, olha só os ingredientes, o que são, pessoal? Água, farinha e pra melhorar o camarão. Então, será que vai ficar bom? Então, pessoal, esse camarão, esse chibé, são lá do Pará. O meu irmão tá aqui, o Alexandre, lá de Castanhal. Um abraço, meu irmãozinho, com o nome do coração. Tive que adorar e dizer que vai lavar roupa dele pra trazer esse camarão. Mas, enfim. Pessoal, ele experimentou lá o camarão, o açaí com peixe. Gostou? O açaí com peixe é bom. Com frango? Com frango melhor. Com ovos? Não, não tem jeito. Com charque. Com charque. Pessoal, é muito bom e faz o maior sucesso. Então, o açaí lá na mesa dos paraenses, quem é paraense sabe muito bem, é o prato principal lá da nossa refeição. Pode ser de no almoço, na janta, merenda da tarde. A gente te venda açaí e nós dispensamos qualquer outra coisa. Enfim, pessoal. Então, o meu irmão, ele não teve a oportunidade lá de comer esse shibé que vem da origem tupi, lá da banda amazônica, lá do Pará. Enfim. E hoje eu vou ensinar ele a comer aqui, a se preparar e comer esse shibé. O pessoal, eu tô sorrindo aqui na vantagem, porque eu não vou entrar lá por causa da frinha, porque tem bastante água. Eu quero ver eu cair duro aqui. Então, pessoal, vamos lá, sem enrolação? Esse vídeo aqui é mais pra descontrair. Quem é paraense sabe muito bem que é delicioso, saboroso comer um shibé. É mais pra descontrair e pra vocês verem a gente gravando junto. E temos projeto aí pra gente gravar vídeo junto, mas as câmeras, pessoal, a gente ainda tá bolando aí, porque é mais trabalhoso a edição. Enfim. Mas nós vamos melhorar e vamos gravar vídeo juntos. Tá certo? Queremos agradecer muito vocês que estão curtindo, se inscrevendo aqui no canal. Se é muito papo, pessoal, que é o lema aqui do nosso canal, de gravar logo os vídeos e ficar enrolando, vamos lá dar início aqui a nossa receita. Enfim, né? Vamos pegar aqui um prato. Vou ensinar ele aqui. Olha, mano, então tu vai fazer assim. Tu vai colocar aqui farinha. Farinha de mandioca, lá do Pará mesmo. Um pouco de farinha. Tá bom aqui, porque ela vai tufar. E vamos colocar água gelada. Água gelada. Não precisa pôr mais nenhum outro tempero. Nem nada. Aqui, ó. Água gelada. E vamos aqui colocar uns camarão. Agora ficou bom. Camarão, olha. E como é que a gente vai comer isso aqui? Tem duas colheres, claro. Como é que nós vamos comer isso aqui, pessoal? É assim, ó. É simples. Eu já gosto de comer ele assim, com água geladinha. E, ó. Hum! Dá licença aqui que eu vou experimentar, pessoal. É a primeira vez que eu como isso aqui na minha vida. Então, torçam por mim. É bom. Que dá a quebra assim, pessoal. A farinha, a farinha. E a água. O sal do camarão. E o gosto do camarão, que é delicioso. Dá um... E a farinha do Pará, ela é diferente da farinha do Sul, aqui do Norte. Porque a farinha do Pará, do Nordeste, ela é... Parece um flocão. Ela tem uns caroços. E aí se torna um pouco mais crocante você comendo essa farinha. Ela não é aquela farinha que é um pó. Ela é uma farinha mais consistente, galera. Pessoal, tá aprovado. Não tem problema de entalar porque nós temos aqui bastante água. Então lá no Pará, a gente tem o costume de fazer chibé. Também a gente faz com chá. Quando eu cheguei aqui, já desde São Paulo até aqui em Maceió, o pessoal gosta muito de comer cuscuz. É. Agora que ele fez o vídeo dele me fazendo comer o chibé, eu vou fazer pra vocês o vídeo de como que paulista come cuscuz, galera. É diferente. O pessoal come cuscuz com frango, cuscuz com ovo, cuscuz com salsicha, cuscuz com charque, que é carne seca. Lá em São Paulo a gente não come cuscuz com nada disso. Então eu vou fazer um vídeo e ele vai experimentar como que paulista come cuscuz. Cuscuz, então se você é paulista, já deixa aí nos comentários como que você faz o seu cuscuz. É, eu vou experimentar. Eu tô topou comer aqui o chibé. É. Então eu vou experimentar, pessoal. Hum, quero agradecer vocês que curtem nosso canal aí, que deixam os comentários. Eu vi uns comentários lá super, ah, pão da galáxia, ah, pão espetacular. Ah, eles respondem todos os comentários. É, pessoal. Nós temos aí como objetivo eu responder todos vocês. Mesmo se a gente não deixou comentários escritos, a gente dá um coraçãozinho lá. E se perguntar, a gente responde. Se tiver alguma dúvida, a gente tira. Mas eu peço aí um pouco de paciência, porque muitos comentários... Demais. Muitos comentários mesmo. Mas a gente sempre, que tem um tempinho, a gente tá lá respondendo. Não demora muito, não. Não passa mais de um dia pra gente responder, mas a gente responde. E um dia já é muito, já tá muito atrasado pra nós. É isso aí, galera. Parece que tá respondendo. Tem muita gente nova no nosso canal que não sabe, mas a gente tem muitos vídeos práticos também no nosso canal. E a gente tá tentando alcançar a meta de 50 mil inscritos. Então, já compartilha aí pelo WhatsApp, pra sua família, pros seus amigos, as nossas receitas, que com certeza você vai ajudar muito o nosso canal. Então, é isso aí, galera. Obrigadão por você ter assistido esse vídeo. Nós vamos fazer mais vídeos juntos e a gente se vê nos próximos vídeos. Então, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Coração, valeu mesmo. Abraço.